Go, 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 shawty, it's your birthday, we're gonna party like it's your birthday, we're gonna sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up E aí rapaziada, beleza? Hoje, Pokémon GO pra vocês rapaziada Ontem eu estive no Serete com o Gustavo, fizemos uma correria, pegamos muito, muito Pokémon mesmo, cara Mano, muito Pokémon, lá é Ninho de Electabuzz, então fica ligado aí nos vídeos, que pra quem não viu também Fica ligeiro, porque lá é uma boa dica, quer Electabuzz lá no Serete, no Tatuapé, tem pra caramba, cara Então é isso daí, hoje eu vou fazer aqui algumas evoluções Eu já limpei o que eu peguei tudo a mais, eu já limpei, já transferi tudo que eu não precisava Já evoluí alguns que não eram novidade no meu Pokédex E limpei tudo, consegui quase subir pro nível 22 Ó, vocês tão vendo aí, falta muito pouco, acho que 1100, é, 1100 falta É, então, cara, eu já deixei tudo no jeito e agora eu vou evoluir os Pokémons que eu queria evoluir com vocês Então, vamos lá, vamos ver aqui o que eu vou conseguir de diferente Qual foi o resultado do rolê de ontem lá no Serete, rapaziada Hoje eu tô em casa aqui de boa, dia de gravação, né, domingão, preparando pra BGS Então, essa é a hora de evoluir alguns Pokémons que a gente não conhecia Então, vamos lá, vamos partir aí, ver o que sobrou aí, o que tem aqui pra gente Ó, pra quem tá perguntando sobre o meu... os meus Pokémons mais fortes Um Dragonite, um Arcanine, um Poliwrath, um Vaporeon, um Golduck e um Slowbro É isso daí, e aí tem mais alguns outros aí que vem na sequência Então, vamos lá, partiu, vamos lá aqui, é, ordenar por nome, né, pra gente poder ver o que a gente pode fazer aqui Como da outra vez eu fiz, né, eu vou descendo e vou olhando aqui o que eu deixei pronto pra evoluir É, eu tenho um Abra aqui, mas não dá pra evoluir ainda Mano, eu queria muito evoluir ele, mas ainda não consegui Ontem escapou alguns, meu, deu uma raiva, acabou minhas bolas, puta Deu tudo errado, mano, no final deu tudo errado, no final do dia Então, vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer aqui Acho que aqui, ó, eu tô juntando aqui pra poder fazer, é, transformar, subir meu Ivysauro pra Venossauro É, porque eu tenho um Venossauro, mas ele é muito fraco ainda E o Ivysauro que eu tenho é muito forte Então, se eu evoluir ele, provavelmente eu pego um, um Venossauro muito bacana, rapaziada Pra deixar em, em ginásio, caramba Eu tenho dois Charmander aqui, esse é o primeiro novidade É a primeira coisa que eu deixei aqui pra gente fazer, ó Eu posso evoluir ele, é, então, essa vai ser a primeira coisa que eu vou fazer agora Eu tenho dois, eu deixei um aqui até, pra poder ficar com um Eu gosto de deixar um sempre na Pokédex, pra poder ter um de cada tipo, né, um de cada espécie Vamos dizer assim, né, rapaziada Então, tá, eu tô, eu sou louco pelo Charizard, cara Então, vamos lá, vamos evoluindo pra tentar em algum momento chegar nele, né, rapaziada Mas vamos aos poucos, vamos agora evoluir o nosso Charmander É isso aí, vinte, vinte e cinco de Candy, eu tenho vinte e oito Partiu, evoluindo agora com vocês, vamos lá Que venha um Charmander ba- É, Charmillion bacana, rapaziada Então, vamos lá, vamos ver Agora, hein, vamos lá Se venha com saúde, como disse a Nilce lá no, nos Olha que top, mano Caraca, da hora, hein, rapaziada Vamos ver se veio forte, se veio fraco Olha lá, registrando novo Pokémon na Pokédex, rapaziada Tô aqui, ó, espelhando aqui, ó Quinhentos e vinte e dois Charmillion, quinhentos e vinte e dois Vamos ver como que ele tá aqui É O que é bacana, agora que a gente consegue visualizar aqui, ó É, não tem mais que fazer tanta conta Dá pra gente ter uma ideia, mais ou menos, de Se o nosso Pokémon é bom ou ruim Esse aqui, ó Ele, ele tá indicando que é um bom Pokémon, cara Que o melhor atributo dele é o HP Tem ali, ó, 60 de HP É... Certamente estou impressionada com status Ah, legal, cara Ele tá falando que é um tamanho bom, pá Cara Beleza, né, mano Eu quero o meu Charizard, rapaziada Eu quero o meu Charizard, ó Mas ó que da hora o Charmillion Cê é doido, moleque Cê é doido É o primeiro passo, né, rapaziada Agora são cem pra poder pegar meu Charizard, moleque Então vamos lá Vamos partir pra próxima evolução Ah, eu acho que eu passei de nível Vamos ver Ah, não, quase Deve tá no talo, ó lá Nossa É 83 pra poder subir de nível Vamos ver, vamos ver o que vai conseguir agora Vamos lá Vamos lá O próximo, quem vai ser o próximo? Clefair, dá pra fazer alguma coisa? Acho que não, já limpei Tá, beleza Vamos lá, subindo aí Vamos, vamos, vamos Ah, ó meu Dragonair Dragonite E um Dratine eu tenho Que bacana, né, rapaziada Muito legal O Drauzio, é o Drauzio que eu peguei também Muito legal também Curto demais também Então vamos lá Ah, cara Ah, acho que vai dar Vamos ver uma coisa Eu acho que é o seguinte É, eu consigo Ó, molecada É isso mesmo, ó Eu consigo aí evoluir O meu, é Execute Pra poder pegar um Melhorzinho, né, moleque? Vamos dizer que é um melhorzinho? Vamos ver Não sei, né, de repente Deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver qual que é o melhor aqui deles Vamos ver se a gente consegue identificar aqui Ah, ajuda Boa, desacapotes Treino Depositive É Eu acho que esse segundo é melhor Vamos ver aqui O que a gente acha, rapaziada Vamos lá Defesa Cara, eu vou pegar ele pra poder Deixar, se vier forte, né Deixar em ginásio, então Eu vou evoluir esse segundo Que ele é bom, ele é melhor pra defesa Então vamos lá, vamos evoluir aqui O nosso Execute pra um Puta de um Pokémon Se Deus quiser que vai ser Aquele de nível 1800 Cê é louco, mano Esse é o Pokémon chá Todo ginásio que você vai Tem esse Pokémon lá Esperando chegar, vamos ver se eu peguei o mais Ótico que eu tenha Todo ginásio que você vai, tem lá O seu Pokémon O seu Executor Mas, ó, 1200 o meu Bom, 1200 Nossa, moleque Acho que veio com muita Saúde, vamos ver aqui Pelo que eu vi aqui Cê tá louco Defesa, ó, defesa, moleque Defesa Ó, excedeu os cálculos Incrível Incrível Mano Cê é louco Deixa eu ver uma coisa Se der pra melhorar ele ainda mais Ó lá, eu tinha um 296 Mano, olha que dó, mano Já vou até mandar pro saco já Esse daqui Porque, nossa, dá até vergonha Que que é isso? Vamos lá, vamos ver uma coisa Quero só ver uma coisa Nossa, moleque Olha onde ele tá ainda E olha onde ele pode chegar E ele é incrível Olha isso aqui Solar Beam Meu Deus Olha o HP Cara Acho que deu certo, irmão Acho que deu certo Então vamos lá Vamos ver se tem mais alguma coisa A gente mexer aqui É, um Ghastly Eu tô tentando juntar Ghastly Olha o que aconteceu ali, ó Só que acontece Eu tenho esse Ghastly Só que eu tenho aqui, ó Um Hunter E é o Hunter que eu quero evoluir Pra pegar um Ganger muito top Então vamos ver Se a gente em algum momento consegue, ó Faltam bastante Então não vai ser agora, rapaziada Vamos lá Vamos subir aqui Ver o que a gente tem mais Olha o Golduck que eu peguei ontem também Muito legal, né, rapaziada Ainda dá até pra evoluir mais um pouquinho ali, ó Pra mais um Olha lá Dá pra evoluir mais um pouquinho Mas eu tô com pouco Stardust Porque eu evoluí muita coisa ontem da hora também Então é isso daí Vamos que vamos Deixa eu ver aqui Horse O Horse acho que dá pra evoluir Não, não dá não 41 Tô viajando aqui, irmão Vamos lá Ó, o meu Ivysauro que eu falei pra você Que eu posso deixar ele muito forte, ó Ele parece muito forte É incrível E eu quero levar ele pra ser um Venusauro muito bacana Pra defender ginásio, caramba Essa é a minha ideia, rapaziada Ó, vamos ver o meu Coffin aqui Como que tá Tá fraco ainda Tá feio o negócio Vamos que vamos Vamos ver se tem mais alguma Ah, tem um da hora aqui, rapaziada Que eu deixei pra gente evoluir rápido E juntos Tem um Meow, rapaziada Meow É, puta, mano Como que é o barulho dele, mano? Ó lá O meu Meow Bom, vamos evoluir pra pegar um Pokémon Que eu não tenha registrado na Pokédeck Então vamos lá Evoluindo aqui Pra pegar mais um Pokémon novo, rapaziada Aê, moleque Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos subir Vamos evoluir Vamos lá Vamos ver qual que vai vir Aquele tal Aquele Qual o nível do que vai vir Meu Deus do céu Ó lá Nossa, moleque Cê é louco Ficou bonitão, hein Ficou bonitão, hein, rapaziada Cê é louco Muito top Ó lá Mais um registrado na minha Pokédex É isso aí É um Persian Vamos ver se ele é bom É Mais zoado Acho que Não, 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 não Ô, 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 ô Vamos lá Vamos ver aqui É, Wonder Waterbreaker Pokémon Defesa Ah, parece bom Parece bom Então, beleza Mais um pra minha Pokédex, rapaziada Vamos ver o seguinte Tem o seguinte Eu tenho uma Nidorina Eu tenho um Nidoking aqui, ó E eu tenho uma Nidorina E eu posso Não, não posso Ah, tá Falta pouco Quase, ó Me confundi Quase, mano Quase Eu tava pensando já em levantar ela Pra próxima evolução Nidor Nossa, sério Nidor Queen Muito top Mas não rolou E acho que vai ficar Top de Ó o Slowbro que eu peguei Muito legal Cês curtiram? Olha aí o Slowbro Muito top Ó Doideira, hein, rapaziada Doideira, rapaziada Muito legal Mas não parece ser muito forte, não Ó, o Squirrel Acho que eu tô juntando aqui, ó Eu já tenho pra evoluir Mas eu não vou evoluir Eu vou evoluir Um War Turtle É isso mesmo Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui O Vulp Que se eu queria evoluir muito Ó, eu evoluí ontem Um Um Esquoro Pra um War Turtle Pra poder tentar pegar Um pouco mais forte Mas Ele não veio Parece que muito bom Mas é o que nós temos pra hoje, né, rapaziada Então é isso daí, rapaziada Vamos ver aqui, ó Como ficou aqui No CP A ordem Vamos lá Vamos ver o que a gente tem de forte aqui Se dá pra dominar uns Ó O Exector Tá aqui em cima, ó 1200 Vamos dar uma tonada nele aqui Vamos ver como ele fica Vamos ver como ele fica Vamos lá 1242 Tá ficando fortinho já, né Vamos ver Vamos ver como vai ficar E vamos dar mais uma aqui Aê Vamos lá Quero ali 1300 Deixa ele 1300 E aí já A gente finaliza, rapaziada É o seguinte Finalizando ali, ó 1323 É isso aí, mano É isso aí Boa Então foi isso aí, ó 1323 Meu Exector Então é isso, rapaziada Hoje o vídeo foi esse daí Evoluindo aí Pegamos um Persian Pegamos um Exector É... Conseguimos evoluir aí Mais alguns Pokémons E quando eu tiver alguns Pokémons Pra evoluir Olha o que eu ganhei Num ovo de 10km Hitmonlee, rapaziada Muito top, né, mano Ó lá Muito louco, né, mano Cê é doida Então é isso aí, rapaziada Fiquem ligados Assim que tiver mais evoluções Eu trago pra vocês aqui E vocês acompanham comigo Eu quero evoluir isso aqui agora O Ivysauro, mano Então é isso aí, rapaziada Espero que tenham curtido esse vídeo Já mete aquele like Se você curtiu Um abraço Fui Fui Fui